Desde que o governo apresentou o orçamento para 2024, o mercado segue cético em relação a de fato se o governo vai conseguir cumprir o Deficitio Zero no ano que vem. A gente vai discutir este tema hoje aqui no Strike. A gente recebe Jefferson Bittencourt, economista da As Investments, aqui na nossa programação. Jefferson, muito obrigada por estar aqui com a gente. Queria entender um pouco da sua leitura. O mercado ainda segue cético em relação a este Deficitio Zero no ano que vem. O governo não quis até agora mudar essa meta. Ainda há uma expectativa de que o mercado tenha colocado um pouco dessa possibilidade de fazer este ajuste na meta do arcabouço fiscal. Eu queria entender um pouquinho da sua leitura também sobre este tema. Bom, primeiro, um prazer estar aqui com vocês, estar aqui conversando sobre esse tema que é tão instigante e até já partindo para a resposta, a impressão que eu tenho é que o ceticismo está aumentando e não diminuindo. E uma coisa que... Alguns fatores estão ajudando a aumentar esse ceticismo. Quando foi anunciado o arcabouço, e é bom a gente lembrar, no final de março o governo deu uma entrevista anunciando as linhas gerais do arcabouço, só depois apresentou a lei. Quando ele deu essa entrevista em março, ele apresentou uma trajetória de resultado primário desejada, que depois se transformou em meta, que era 0,5% de déficit esse ano, 0% o ano que vem, ou seja, zeraria o déficit o ano que vem, 0,5% de superávit em 2025 e 1 ponto percentual de superávit em 2026. Desde ali já se via que era uma trajetória bastante otimista e uma trajetória que é incompatível com a própria velocidade intrínseca de melhora de resultado que o arcabouço projeta. E aí eu vou explicar rapidamente isso. O arcabouço, ele tem uma regra geral. De onde eu pegar a regra geral do arcabouço é a despesa só cresce 70% da velocidade de crescimento da despesa. Se eu pego essa regra geral e aplico ao nível de despesa que nós temos hoje, ou que nós tínhamos, ou que nós temos para esse orçamento desse ano, aplico essa regra para despesa e para receita, considerando o nível de despesa e receita, o resultado primário vai melhorar em média 0,15% do PIB por ano durante a aplicação dessa regra. Se melhora 0,15% e o governo está dizendo que o déficit vai melhorar 0,5% ao ano, vai ter que fazer um esforço além do esforço que o próprio arcabouço geraria. Só que além dessa velocidade mais lenta de ajuste que o arcabouço gera, tem um outro aspecto que é, nos primeiros anos, houve uma flexibilização adicional da despesa. Então, por exemplo, em 2024 tem a possibilidade do governo ampliar duas vezes o limite, além da regra geral. A regra geral é essa do 70% de crescimento, tanto que é ela que foi aplicada no PILO. Mas você pode incorporar esse limite, o diferencial de inflação fechada no ano, quando a inflação é em 12 meses, toda aquela discussão que teve no Congresso sobre despesas condicionadas, você pode incorporar um crédito suplementar em janeiro e um outro crédito suplementar em maio, decorrente de uma previsão de receita de 2024 melhor do que da de 2023. Essas são exceções que foram colocadas para os primeiros anos na regra. O que isso implica? Que aquela velocidade de 0,15 vai ser mais lenta ainda no início. Então já estava mais ou menos claro que, bom, se a velocidade é mais lenta que a melhor das metas, se no início essa velocidade ainda vai ser mais lenta por conta das exceções, já tinha um certo ceticismo. E aí, quando teve a divulgação do orçamento no final de agosto, explicando por que houve um aumento do ceticismo, no dia da divulgação do orçamento teve uma série de fatores que contribuíram ali, perto do dia de lançamento. Que foi, na quarta-feira anterior ao lançamento, o governo divulgou um resultado primário do mês de julho pior do que o mercado esperava. Na manhã do dia do lançamento do orçamento, houve dois vetos no arcabouço fiscal que foram lidos como a flexibilização do arcabouço. Um deles, mais do que, foram dois vetos. Um sobre a possibilidade de contingenciar investimento e o outro, que foi vetada a proibição de abater despesas na meta. Ou seja, voltou a ser permitido que se abatesse despesas na meta. E, por fim, se apresentou, no final do dia, um orçamento com 168 bilhões de medidas, que, assim, não é trivial acreditar que esse total vai ser alcançado. Em suma, aquele ceticismo que existia no final de março foi aprofundado com o transcorrer da gestão fiscal e com o anúncio do orçamento. O que seria pior na sua leitura ali, qual seria a reação pior? Fazer uma alteração no caso dessa meta, já que se enxerga ali a possibilidade, talvez, de não alcançar esse déficit no ano que vem, já fazer essa alteração antes, até agora a Dade não quis, ou, de repente, fazer essa alteração poderia trazer ali, descredibilizar, inclusive, o arcabouço? Então, aí a gente tem uma visão um pouco diferente entre algumas pessoas e a visão do governo. O que eu quero dizer? Em geral, o arcabouço fiscal é o conjunto de regras que gere a política fiscal ou que conduz a política fiscal para gerar uma trajetória de dívida que seja consistente, que mostre que o país não tem um problema de solvência. Em geral, as regras fiscais são feitas para isso, para evitar que haja abusos dos governantes nos orçamentos e que a dívida seja sustentável ao longo do tempo. O governo tem preferido apontar que o arcabouço, este arcabouço, ele é um arcabouço disciplinador da velocidade da despesa e que a velocidade de melhora do resultado primário, ela é uma consequência desse objetivo inicial, que é controlar a velocidade da despesa. Por que isso é um tema importante? Porque, na visão do governo, se você está conseguindo manter a despesa naquela velocidade, você está entregando o que o arcabouço permite. As metas de primário, a velocidade de recuperação do resultado primário, é um aspecto secundário que depende do Congresso, da disposição da sociedade de abrir mão de certos benefícios tributários, da capacidade de aumento de arrecadação. Ou seja, o foco do arcabouço não seria gerar esses resultados primários tão rapidamente e essa trajetória de solvência da dívida, melhorar essa trajetória de solvência da dívida tão rápido. Então, pelas falas que nós temos do governo, a velocidade que a gente vai recuperar o primário é outra questão. Por que eu estou falando isso? Porque talvez o governo não perceba como sendo algo que fere o arcabouço mudar a meta. Porque é visto como algo à parte. A meta é a meta e o arcabouço é o arcabouço. Mas, independente disso, para quem está preocupado com a solvência como um todo, é claro que a mudança da meta, a flexibilização da meta é algo ruim. Mas aí tem um aspecto interessante. Se nós olharmos as expectativas de mercado para a melhora do resultado primário, as expectativas de resultado primário estão muito longe das metas que o governo estabeleceu. O governo está com a meta de zero para o ano que vem o mercado com a meta de déficit de 0,7. Isso dá alguma coisa como 80 bilhões de déficit. O governo está prevendo zero, tem uma margem ali para ser 30 e o mercado prevê 80 de déficit. E outro aspecto interessante. Todas as divulgações que o governo fez de arcabouço, de medidas, de recuperação de receita, não mexeram com a expectativa de mercado em relação ao déficit. Então, o mercado ficou sempre vendo o mesmo nível de déficit, por mais que o governo anunciasse medidas. Por outro lado, a velocidade de recuperação do superávit primário, da melhora dos resultados primários que o mercado está vendo, é compatível com a velocidade de recuperação de resultado primário do arcabouço. Então, em termos de expectativas, a gente tem duas coisas. O mercado não acredita no nível do resultado, mas acredita que o governo vai ficar respeitando aquele limite de despesa. Isso, eventualmente, poderia dar a percepção para o governo que tem uma margem para rever a meta. Porque se o mercado acredita que o déficit é 0,7 e ele está prometendo zero, ele poderia entender o seguinte, não, tem uma margem ali para migrar para perto do que o mercado acredita. Mas se essa velocidade de melhora cair, não tem margem nenhuma nas expectativas. Então, aí o governo surpreenderia o mercado muito negativamente. É claro que se o mercado espera 0,7 de déficit, o governo revisa a meta de zero para 1,5, isso vai ser uma surpresa negativa em termos de meta. Mas também vai ser uma surpresa negativa se a melhora do resultado primário for mais lenta que a melhora do próprio arcabouço. Porque aí tu desacredita, não o estabelecimento das metas, aí tu desacredita o arcabouço. Então, qual é a melhor alternativa? A melhor alternativa seria o governo conseguir fazer uma composição de recuperar a receita e tentar um ajuste do lado da despesa. Um ajuste mais firme, inclusive, do que o ajuste que vem do próprio desenho do arcabouço. Para sinalizar que a meta tem um peso importante, que há disposição em fazer esse ajuste. E o primeiro passo seria, talvez, revisar essa meta, que, assim, diante da impossibilidade é, em caso de revisar a meta, abrir mão do crédito suplementar que o governo tem a possibilidade de fazer em maio pelo diferencial de receita. Essas exceções que eu disse que tem no início do arcabouço, esses dois créditos suplementares, tem essa possibilidade de ter um crédito suplementar que pode ser na casa de 15 bilhões em maio, em função da expectativa de crescimento da receita de 2024 maior do que está prevista no orçamento. Ele pode ainda fazer isso? Pode. Na realidade, sim, está estabelecido no arcabouço que, na segunda avaliação bimestral, o governo vai avaliar a perspectiva de crescimento da receita e, se ela puder levar o crescimento da despesa para o limite superior, que é aquele 2,5%, o arcabouço tem aqueles dois limites, o 0,6% e o 2,5%, se a expectativa de receita de 2024 puder levar o crescimento da despesa para 2,5%, o governo pode fazer um crédito suplementar para isso. O que ficaria muito, assim, o que sinalizaria uma falta de disposição de qualquer ajuste pelo lado da despesa seria revisar a meta esse ano, sinalizando que o fiscal pode ser mais frouxo e, além disso, em maio, fazer um crédito suplementar aumentando ainda mais a despesa. Bom, se revisar a meta agora, deveria pelo menos abrir mão da possibilidade desse crédito suplementar em maio para sinalizar que também há disposição de fazer ajustes pelo lado da despesa. Já, Ferson, vários insights importantes, vários pontos ali que você coloca, só para a gente seguir aqui nessa linha até de raciocínio. Primeiro que eu acho que não está muito no DNA, inclusive, de o governo de PT controla gastos, visto o que a gente viu em anos anteriores, esse conceito de economia em relação a fazer o crescimento da economia muito induzido também pelos gastos. Eu queria puxar aí um gancho porque durante muito tempo a gente viu no Brasil, né, toda máquina foi financiada pela inflação. Depois do plano real não teve mais inflação, aumento de carga tributária, chegou num teto, que a gente depois pode até entrar em relação à reforma tributária, mas a gente já chegou ali, bateu num teto, tudo que não dava mais para ser financiado, começou a se financiar através de dívida. A despesa crescendo, enfim, né, a dívida, ela é alta, toda essa pressão, inclusive, até para entrar aí com mais gastos, para se desenvolver e diversas questões ali da máquina para funcionar, a gente entra, parece que em mares aí nunca navegados antes, né, o arcabouço de um lado também não segura muito essa dívida. Você acha que isso pode trazer um grau de vulnerabilidade ainda para o país? Eu acho que o Brasil tem muita coisa ainda para resolver, para conseguir dizer que a gente tirou a vulnerabilidade fiscal da mesa. Tu tocaste num ponto muito importante, assim, nessa questão do financiamento do crescimento da despesa. E muita gente aponta como a grande vantagem do arcabouço fiscal o fato de ter reduzido a velocidade de crescimento da despesa em relação ao histórico dessa velocidade de crescimento da despesa. Isso é positivo? É positivo, mas a gente precisa saber em que ponto que a gente está da curva. O que eu estou querendo dizer? Curva de lá? Não, da curva de crescimento da despesa. Ah, tá, tá bom. Porque, assim, se eu gasto 25%, 30% do PIB e a partir desse momento eu reduzo a velocidade de crescimento dessa despesa, eu preciso menos carga tributária. Mas a gente está começando a reduzir a velocidade de crescimento dessa despesa depois que a nossa carga tributária já chegou a 35%. Ela chegou a 35%, é uma carga tributária muito maior do que dos nossos pares. E aí o ponto é, ah, não, mas agora vai crescer mais devagar. Tudo bem, mas a carga tributária vai crescer nessa velocidade a ponto da gente... E mais importante, a carga tributária precisa crescer mais rápido. Por que ela precisa crescer mais rápido? Porque a gente tem déficit. A gente precisa ter um superávit na casa de 1,5% do PIB, um pouco mais, para estabilizar a dívida. A gente não quer... A nossa dívida já é maior e mais cara que a dos outros países. Como é que a gente controla a velocidade de crescimento dessa dívida? Com resultados primários. Qual é a velocidade... Qual é o resultado primário que estabiliza essa dívida? Alguma coisa como 1,5% de superávit. Qual é a estimativa oficial de déficit para esse ano? 1,5%. Ou seja, a gente está com menos 1,5% e precisa virar para mais 1,5% para a dívida estabilizar. Qual era o meu ponto em relação à despesa? Tá bom, a despesa vai crescer mais devagar. Mas a gente consegue continuar fazendo a carga tributária subir? E eu acho que esse é o ponto que a gente chega em relação às dificuldades que a gente está vendo. O governo, final de março, prometeu 0,5% de resultado para esse ano. Aí depois voltou para o 1% que tinha falado inicialmente, 1% de déficit. Mas a previsão oficial do próprio governo é 1,5% para esse ano. O que é que está fazendo essa dificuldade de chegar no número que o governo deseja? A dificuldade de aprovar medidas de aumento de arrecadação no Congresso. E eu acho que esse é um ponto fundamental. A gente quer um tamanho de Estado em termos de gasto? Qual é esse tamanho de gasto? É difícil de saber quem é o representante oficial que vai dizer qual é o tamanho do Estado que a gente quer em termos de gasto. Mas tem uma coisa fácil da gente saber. Qual é o tamanho do Estado que a sociedade está disposta a pagar em termos de carga tributária? E isso a gente testa no Congresso. O Congresso é a representação da sociedade que vai mostrar o quanto a sociedade está afim de pagar mais impostos ou não. Se eu digo, ah não, o Estado tem que ter 20% de despesa para atender a sociedade. Mas o Congresso não aceita, ou a sociedade não aceita mais do que 19%, a gente vai ter 19% de carga tributária e a gente vai ter uma dívida crescendo. E isso é preocupante para vários outros aspectos. E a reforma tributária nisso tudo, na prática ela vai de alguma forma poder trazer esse alívio para o governo nisso ou não, na sua visão? Essa reforma tributária, que é a que está mais avançada agora, que é a reforma tributária sobre o consumo, ela pode ter um efeito indireto sobre a questão fiscal e no prazo de implementação. Eu acho que essa reforma tributária é uma reforma bastante importante. A gente tem um grau de complexidade muito grande no nosso sistema tributário. É importante a gente reduzir os esforços que as empresas têm que fazer para estar em conformidade com o sistema tributário. Mas, primeiro, ela só está sendo viabilizada politicamente porque ela tem um prazo de transição longo. Ninguém está disposto a perder a arrecadação rápido, em mudar o regime de origem para o destino tão rápido. Todas essas transições, há um conjunto de benefícios que foram concedidos, que precisam ser, por assim dizer, desidratados até a implementação final da reforma. Então, por várias razões, principalmente a razão política, essa reforma requer um prazo longo de transição. O que isso implica? Que os efeitos econômicos vão demorar para acontecer porque tem que passar todo o processo de transição. Então, a primeira coisa é a seguinte, quando é que a gente vai ter o efeito cheio dessa reforma? A gente vai ter algum efeito inicial sobre, já teve, na minha opinião, sobre o otimismo do mercado. Porque, finalmente, vamos conseguir resolver um problema de 30, 40 anos no nosso sistema tributário, que é a complexidade da tributação sobre o consumo. Teve uma animaçãozinha inicial. Até a gente ter os efeitos econômicos disso, vai ter que passar toda a transição. Então, como é que o fiscal se beneficiaria disso? Se beneficiaria, inicialmente, de uma maneira mais simples e indireta, com esse ambiente um pouco melhor, com um custo menor de administração tributária, que a gente chama, que é custo de fiscalização, custo de conformidade, essas coisas. Agora, o ganho econômico do crescimento é só depois de implementar a reforma. E aí, o ganho fiscal de arrecadação maior, esse está estabelecido que não existirá. Assim, a reforma está sendo desenhada para ter efeito zero sobre o aumento da carga tributária. Então, quais são os efeitos da reforma? São os efeitos sobre o ambiente econômico e espaçados no tempo com a trajetória. Efeito sobre fiscal, de ponto zero, é zero. Porque a ideia é a carga tributária, é aumentar a zero a carga tributária. Você até tocou agora há pouco num tema importante, que depende muito ainda da aprovação do Congresso para arrecadação. Hoje, a gente tem visto ali um movimento muito grande de se aumentar essa arrecadação, ou seja, taxando as apostas esportivas, fundos offshore, enfim, entre inúmeras outras possibilidades ali, que a gente viu o Ministério da Fazenda apresentando isso. Trazer esse ajuste fiscal mais focado em receita, quais efeitos que isso pode acabar trazendo para a economia? Esse é um ponto interessante também, que me preocupa um pouco. Tem gente que coloca na balança o seguinte, o ajuste fiscal do teto dos gastos era exclusivamente pelo lado da despesa. Esse ajuste fiscal que está sendo proposto agora, dado que ele mantém em qualquer cenário um crescimento real da despesa, ele é um ajuste que vai ser todo feito do lado da receita. A gente sabe que, em geral, a verdade está no meio, então a gente precisaria combinar melhor as duas coisas. O ponto aqui é, esse crescimento da despesa, ele é um crescimento para despesas que vão desenvolver o país? Eu acho que tem uma discussão que é o seguinte, se cortar investimento, a economia vai crescer menos, mas o nosso setor público investe muito pouco. O crescimento que a gente teve da despesa, que foi muito expressivo, principalmente em dezembro, com a PEC da transição, ele está em aberto até hoje. A PEC da transição adicionou 170 bi a mais no nível de despesa do Brasil. Tanto que, logo no início, o governo anunciou um pacote para arrumar receitas, para cobrir aquele gasto adicional da PEC da transição. 170 bi a mais em dezembro. Qual é a previsão de déficit do governo oficial do último relatório bimestral? 145 bi de déficit. Até agora, nós não conseguimos achar como a gente vai pagar as despesas criadas com a PEC da transição. Qual é a consequência da gente procurar a solução desse problema todo do lado da receita? É assim, se eu fizer todo esse ajuste do lado da receita, eu vou estar, pegando o pacote do governo, de 168 bilhões de reais. Se eu pegar 168 bilhões de reais da iniciativa privada e passar para o setor público, isso não vai ser neutro do ponto de vista do crescimento. Por mais que seja, eventualmente, justo, que tenha um benefício tributário, que precisa ser reduzido, que tenha litígios que precisam ser resolvidos, na prática, você está tirando os 170 bilhões da iniciativa privada e passando pelo governo. Isso vai ter alguma consequência sobre o crescimento. Vai ter alguma consequência sobre a solvência do país? Vai melhorar a 3 horas de dividido? Provavelmente sim, mas vai ter consequência sobre o crescimento. Mas e se não der certo? Se eu não conseguir aumentar a carga tributária nesse volume, aumentar a receita nesse volume e eu não conseguir entregar as metas? Eu vou tirar menos dinheiro da iniciativa privada, mas eu vou ter um problema de solvência. Então, a gente está numa situação complicada, porque se der certo o pacote, a gente deve drenar crescimento, porque a gente está fazendo um ajuste pelo lado da receita e, em geral, ajustes fiscais do lado da receita são danosos para o crescimento. Se der errado, a gente fica com um problema de solvência. Então, eu acho que o caminho talvez seja recalibrar a trajetória, não depositar todas as fichas na cesta da receita e tentar combinar com a despesa. Tentar combinar com a despesa. Quando a gente pensa, tenta entender e ainda se fala muito, o governo precisa olhar para os gastos, não só para a arrecadação. Então, vem à tona também uma grande discussão da reforma administrativa. A gente até viu ali o Congresso levantando essa possibilidade, mas, enfim, depois a gente vê tentando pesar ainda um pouco mais o holofote lá no Senado agora para aprovação da tributária, que não quer, talvez, minar ali um pouco esse holofote e colocando uma reforma administrativa em paralelo. Mas, fazer um ambiente atual de um governo que já se mostra contrário a uma reforma administrativa, sem o apoio do governo, é factível? Existe força política para se pensar, de fato, numa reforma administrativa nesse momento? É muito difícil. Acho que, assim, até as lideranças das Casas reconhecem que tocar uma reforma administrativa sem o apoio do Executivo é algo muito difícil. A reforma administrativa, a gente talvez esteja perdendo uma oportunidade grande em não avançar com ela. É reconhecido que, até pelo governo, é reconhecido que o salário de entrada do servidor público é muito alto, que tem algumas distorções, uma dificuldade enorme. Por exemplo, o governo gasta, um dado relativamente antigo, sei lá, dois, três anos atrás, mas o governo gastava oito bilhões de reais com carreiras extintas de servidores públicos, que eram ascensoristas, datilógrafos e coisas assim. Por quê? Porque tem uma dificuldade enorme de deslocar pessoas que fizeram concurso para uma atividade para realizar outras atividades, restrições formais, restrições legais de fazer isso. Ou seja, isso é claramente uma ineficiência, que essas pessoas poderiam estar atuando em outras atividades. Mas a reforma, ela não tem um efeito no curto prazo. Ela seria, até, de novo, para ser viabilizada politicamente, elas teriam que ter um processo de transição, ou seja, valeria para os novos. Mas por que eu digo que a gente está perdendo uma oportunidade? Porque foi feito um ajuste muito significativo na despesa de pessoal durante a vigência do teto dos gastos no último mandato. Eu sempre digo, se eu passei 20 anos no governo, a gente não se preocupava muito em quanto é que era a despesa com pessoal, porque ela estava sempre em um intervalo muito pequeno. 4,1% do PIB, 4,2%, 4,3%, 4,1%, 4,2%, 4,3%. Era 1% do PIB. Essa era a despesa de pessoal do governo. Quando acabou o ano passado, nós terminamos com um nível de despesa com pessoal na casa de 3,6%. Ou seja, teve uma queda muito expressiva da despesa com pessoal sobre o PIB. Precisava recomposições de salários em função do período de inflação, que não foi passando? Sim, precisava alguma reposição. Mas a grande crítica que havia à reforma administrativa era não, essa reforma administrativa não gera efeitos no curto prazo. Mas não precisava. Agora não precisa, porque a parte da redução inicial foi feita lá. Então, você poderia implementar a reforma agora para crescer a partir desse nível mais baixo. Agora, se nós começarmos a crescer significativamente essa despesa, que é a segunda despesa mais importante entre as despesas primárias, e não ter uma sinalização de uma reforma de que ali na frente a despesa entrará no trilho, isso vai acabar pressionando o resultado fiscal daqui para frente. Mas sem o apoio do governo é muito difícil. Jefferson, tenho várias outras perguntas, mas vamos para um rápido intervalo. A gente volta em instantes. Estamos falando com Jefferson Bittencourt, trazendo um panorama importante de todo o cenário econômico. Voltamos em instantes. Estamos de volta aqui no nosso strike, trazendo um panorama enorme sobre a nossa economia com Jefferson Bittencourt, economista da As Investments, chegando, está aqui com a gente, trazendo leituras importantes. Jefferson, a gente tem falado bastante até sobre essa questão, cortar gastos, falei agora pouco inclusive no outro bloco sobre reforma administrativa, mas eu queria entrar ali um pouco mais em relação a gastos, até porque a gente vê muito, fica muito superficial, de fato, se gasta muito no Brasil, mas a gente tem eficiência desses gastos, a gente consegue mensurar de alguma forma, existiria essa possibilidade, ou entender, assim, por que dessa dificuldade, talvez, de criar mecanismos para mensurar a eficácia desses gastos públicos? Nesse ponto, assim, tem um aspecto que é bastante louvável dessa nova administração, que foi criar uma Secretaria de Avaliação de Políticas Públicas no âmbito do Ministério do Planejamento. O governo tem práticas de avaliação de políticas públicas há bastante tempo, desde, tem acórdãos do TCU, do Tribunal de Contas da União, que determinam a avaliação de políticas, e que foram feitas ao longo dos últimos 10 anos, mas são rotinas não muito bem estabelecidas de avaliação, embora tenha um estoque de avaliações bem feito. Esse processo foi lentamente se formalizando, criando áreas de avaliação, até que culminou, e aí é o mérito, culminou com a criação dessa Secretaria. O que eu senti falta foi de dar um protagonismo maior para essa Secretaria, ou para esse processo de avaliação, no processo orçamentário desse ano, no orçamento desse ano, no arcabouço fiscal. Por que a gente não previu no arcabouço fiscal alguma contribuição da redução de despesa que viesse dessa avaliação? Ficou meio estigmatizado dentro, mais recentemente, qualquer discussão sobre corte de gasto. Tanto que o debate é feito sempre no sentido, quando se fala dessa questão das avaliações, não, as avaliações vão ser para reduzir despesas ineficientes, para gastar em outras despesas mais eficientes. Como se fosse errado, a gente simplesmente cortar a despesa e melhorar a poupança pública. Um dos grandes problemas do Brasil é o nível de poupança, e quem mais despoupa no Brasil, puxando a poupança nacional para baixo, é o próprio setor público. O setor público é um grande despoupador. Então, assim, não teria nada de errado avaliar a política pública. Se a política não funciona, e eu vou cortar essa política pública e vou direcionar esse recurso para reduzir a dívida. Isso ajudaria um ambiente macroeconômico, a dívida menor vai permitir que a gente tenha juros mais baixos. Mas, então, o que falta? A gente conseguir incorporar o resultado dessas avaliações no processo orçamentário. Nem vou usar um exemplo de gasto. Vou usar um exemplo de gasto tributário. A desoneração da cesta básica, a gente conseguiria o mesmo efeito que ela tem em termos de melhoria da distribuição de renda, porque a desoneração da cesta básica é uma política que é feita para baratear a alimentação das pessoas mais pobres. Só que a política acaba se dispersando porque tu reduz o preço dos bens, não para as pessoas mais pobres, tu reduz os preços dos bens para todo mundo. E tem pessoas que não eram para ser beneficiadas com essa política. Se a gente focaliza, pega o recurso que a gente perde com a desoneração da cesta básica e coloca só para a população vulnerável, a gente consegue ter o mesmo nível de melhora de distribuição de renda gastando metade do recurso. Mas o que falta para a gente fazer uma política dessas? A gente enfrentar grupos de interesses. Esse caso específico da desoneração da cesta básica foi um que sofreu a grande exceção na reforma do IVA que está sendo discutido. Então, eu acho que precisa a sociedade entender que não é preciso demonizar corte de gastos, que melhores, reduzir a despoupança do setor público tem efeito positivo sobre menores taxas de juros, sobre uma dívida menor, sobre um crescimento maior e os grupos de interesse também entenderem isso e pensar que esse benefício coletivo vai ser auferido por todo mundo, não só pelo grupo específico que tenta proteger o seu interesse. Inclusive, quando eu te pergunto ali dessa questão de mensurar a eficácia dos gastos, até porque a gente tem aí uma educação hoje que gasta 5,6% do PIB no aprendizado, que é algo fundamental inclusive para a gente evoluir talvez aqui numa discussão em futuras gerações sobre essa questão. Mas a gente olhando ali para a lista do aprendizado, o nível do ranking do Brasil numa lista da OCDE, é muito baixo. Então, muitas vezes traz uma discussão, será que a gente gasta pouco na educação, precisaria gastar mais ou a gente gasta mal, por exemplo, na educação? A gente tem um gasto até maior do que outros países ali em termos de percentual no PIB, mas o resultado do outro lado ali na ponta, ele não chega, não traz aí de fato essa eficácia. E aí, eu até lembrei porque você pulou agora pouco de um ponto que é verdade, não daria para tentar mensurar e ver, poxa, aqui eu estou gastando bem, eu posso até aumentar este gasto, deveria até aumentar o gasto da educação se tivesse resultado. Aqui estou gastando mal, dá para cortar. Então, assim, na hora que a gente olha nessa cesta, de fato, tem muitos pontos ali ainda que acho que precisariam ser mais penetrados nessa mensuração, talvez, dos gastos. Não, esse é um ponto bem interessante. Tem uma máxima que diz o seguinte, que um dos maiores erros é a gente avaliar as políticas públicas pelo que elas pretendem fazer e não pelo que elas fazem. Então, e aí a gente tem um caso, e a gente tem no Brasil uma compressão e aí uma necessidade de mudança de cultura, que é, não, eu estou valorizando determinada política pública se eu colocar mais dinheiro lá. Mas se a política não está entregando resultado, não tem muitos ganhos em colocar essa política, mais recursos nessa política. A gente agora está reestabelecendo a velocidade de crescimento do mínimo da saúde e educação. O mínimo da saúde e educação tem uma velocidade de crescimento estabelecida no corpo permanente da Constituição, e essa velocidade de crescimento do mínimo da educação foi reduzida durante a vigência do teto dos gastos. Quando o teto dos gastos foi revogado, volta à velocidade normal do corpo da Constituição. A gente cresce a alocação de recursos na saúde e educação, são setores inequivocamente muito importantes, mas a gente não busca a eficiência dessa despesa, a resposta sobre a eficiência dessa despesa. E aí discussões que deveriam ser básicas. Por exemplo, o Rio Grande do Sul tem cidades absolutamente longevas. com muitas pessoas de faixa etária muito mais alta. Outras regiões do país, Norte, Nordeste, com uma população absolutamente jovem. Faz sentido que o mínimo da saúde e educação sejam o mesmo nessas duas cidades? Ou faz mais sentido que numa cidade onde eu tenho uma população idosa, eu possa gastar mais com saúde e menos com educação? E numa cidade onde eu tenho uma população mais jovem, eu tenho que gastar mais com educação do que com saúde? A gente não consegue fazer esses debates. Esses debates são interditados porque se mede o valor de uma política pública na quantidade de dinheiro que ela recebe e não pelos produtos que ela entrega. E esse cenário, é utópico pensar que um dia a gente poderia mudar, né? Você acredita aí que vai ser pra sempre, assim, de repente, essa discussão? Não, assim, eu acompanhando muito tempo o governo de dentro e de fora, eu percebi que as coisas, elas andam, só que elas andam num ritmo bem lento. Então, algumas coisas que eu destacaria. O Brasil fez uma reforma importante da política de pensão por morte por volta de 2014, mais ou menos, 2014 e 2015. O Brasil tinha um sistema de pensão por morte absolutamente benevolente em relação ao resto do mundo. Como é que a gente conseguiu fazer essa reforma da pensão por morte? Porque o ministro, que era um político, que estava no cargo de ministro, ficou batendo no tema por muito tempo, do tipo, olha, a gente gasta muito com pensão por morte, veja as discrepâncias entre o nosso sistema e o sistema mundial. Então, assim, muito tempo batendo na tecla, conscientizando as pessoas, se mandou um projeto de lei e conseguiu mudar o desenho do nosso sistema de pensão por morte. Reforma da Previdência. Começou a discussão forte no governo Temer, quase foi aprovada, se discutia na época do governo Temer se a Previdência tinha déficit ou não, que é uma coisa, assim, uma discussão absolutamente nonsense, mas chegou um tempo em que se discutiu tanto aquilo, que se maturou a coisa na cabeça da sociedade e que no primeiro ano do governo seguinte, em 2019, a gente aprovou a reforma da Previdência. Então, assim, primeiro, a gente tem que acertar o diagnóstico, segundo, trabalhar em cima dele, do tipo, olha, a gente não pode negar que a gente tem despesas ineficientes, não, a gente tem que reconhecer que tem despesas ineficientes e dizer assim, vamos reconhecer isso e vamos trabalhar nesse discurso, olha, aqui tem uma ineficiência e a gente vai, durante um tempo, trabalha essa questão do entendimento dessa ineficiência e em algum momento a gente consegue mandar uma alteração legislativa e mudar essa lógica. que é o processo, há um processo de convencimento político e social até a gente implementar, mas eu acredito que sim, que é possível a gente fazer essas mudanças. Bom, Jefferson, até quase chegando aqui na nossa reta final, mas eu queria fazer mais umas duas perguntas aqui para você. Até recentemente eu vi uma entrevista no qual a gente, a gente, trazem ali que a gente tem hoje, na verdade hoje não, sempre existiu dois padrões ali exatamente de gastos. um para atender eleitor mais mediano com gastos mais ali, por exemplo, de auxílios e outro para atender demandas mais organizadas, inclusive ali até de grupos organizados, grupos empresariais, que fazem grupos de interesse talvez muita pressão dentro da Câmara, do Congresso como um todo, até a gente estava falando ali de reforma tributária, a gente viu inúmeras exceções acontecerem por pressões também de grupos de interesse ali da sociedade. Exemplo, sei lá, da desoneração da Folha, de pagamento, acho que esse também é um ponto, essa discussão da tributária, as exceções que são colocadas, de fato, tem como mudar esse cenário ou não, a gente sempre vai conviver com estes grupos, com estes lobbies que acontecem, que também acabam pesando ali, o governo tem que continuar fazendo, muitas vezes, atender estes grupos, essas pressões que acontecem ali dentro da casa e isso pesa também na máquina. Sem dúvida, assim, e eu acho que isso é um pouco do nosso sistema democrático, assim, os grupos de interesse vão se organizar, vão ser representados, a gente tem uma dificuldade enorme de cortar benefício tributário porque os grupos de interesse são organizados. É um caso clássico, assim, a gente tem o benefício de uma determinada política, ele é localizado, a gente sabe quem é que ganha com determinada subvenção do governo, determinado benefício tributário, a gente sabe quem é que ganha e a gente não sabe quem é que perde, porque o grupo que perde não é organizado, o grupo é difuso, é toda a sociedade. E como o grupo que perde não se organiza, aí o grupo que se organiza vai levando os seus benefícios. O caso, voltando ao exemplo da desoneração da Folha, a solução para o problema estava na própria reforma, que era a questão do cashback. A questão do cashback era, porque qual foi o meu ponto quando eu falei dessa política? É uma questão de focalização, eu não preciso reduzir o preço da carne, do salmão, do arroz, do feijão para os extratos mais altos de renda, eu preciso reduzir o preço para as pessoas mais pobres. E o cashback resolvia isso, porque através do cartão, eventualmente, até mesmo do cartão do benefício social, do cartão pelo qual a pessoa recebe o programa social, a pessoa vai no mercado, o mercado automaticamente reconhece que aquele é um cartão de programa social e automaticamente abate o imposto daquela pessoa. E houve um entendimento do grupo de interesse, não, esse benefício tem que ficar para todo mundo. a gente enfrenta isso e às vezes desperdiça essas oportunidades. Esse programa do cashback foi reconhecido recentemente dentro do próprio governo, que é do jeito que ficou, acabou sendo muito desidratado e ele resolvia esse problema da focalização, como é que a gente enfrenta esse processo. e aí eu acho que mais uma vez destacando um ponto muito positivo da condução do Ministério da Fazenda da reforma da tributação sobre o consumo. Eles publicaram um texto, uma nota muito interessante mostrando quanto cada um dos benefícios implicava em uma alíquota, quantos pontos percentuais a mais na alíquota padrão. Ou seja, olha, essa aqui é a alíquota padrão que todo mundo recebe, que todo mundo vai pagar desse imposto. Ao eu incluir esse benefício essa alíquota sobe tanto, ao eu incluir essa alíquota, então a gente identifica quem está sendo beneficiado e quanto todo mundo está pagando para aquilo. Isso deveria, eu acho, ser mais difundido para a sociedade entender melhor, porque infelizmente no Senado a gente achava que ia reduzir essas exceções e aparentemente elas têm o risco de aumentar. Essa questão que você trouxe agora, muito importante, essas exceções e essa pressão. Até parece que a gente muitas vezes tem a boa vontade, igual quando você falou ali do cashback, pode ser uma solução, mas aí essa outra pressão inclusive, vamos estender a mais pessoas, que é aquilo que eu acabei de puxar agora o gancho, dessa pressão dos grupos organizados, da sociedade também de um lado que acabam ali inchando ainda mais a máquina. Quando você fala dessas exceções ali da tributária que vai colocando inclusive até mais peso para um IVA inclusive maior, de alguma forma a gente não é meio que contraditório você criar uma reforma tributária para, claro, ela vai unir ali os impostos, ter dois impostos apenas, mas o objetivo principal que seria, de repente, mudar essas exceções todas que a gente já tem no sistema atual, de alguma forma elas continuam também, menor talvez a quantidade, mas continua tendo muitas exceções. Sim, e muitas vezes injustificáveis. A gente vê grupos que estão conseguindo representação em lideranças importantes das casas do Congresso pedindo benefícios que muitas vezes vão além dos que já tem. Então, a gente viu vários segmentos que estão saindo da reforma com mais benefícios do que entraram. Vão ser muito menos benefícios? Sem dúvida nenhuma. Vão ser muito menos benefícios? A gente tem vários regimes diferentes de tributação em cada um dos 27 estados. Isso vai reduzir para um número menor de regimes dentro de um único imposto ou de um imposto dual. Mas, a gente poderia enfrentar melhor essas exceções? Eu acredito que sim. Assim, acho que a gente poderia, esses grupos que são, os grupos que perdem com alíquota maior poderiam se organizar e mostrar olha, isso aqui é uma perda da sociedade inteira em prol de um único segmento. O que esse segmento está trazendo de efetividade, de melhoria de crescimento que justifique esse pagamento? Fazer um debate claro sobre o quanto a gente está pagando e o que esse cara vai trazer para a gente de benefício. Acredito que ficaria muito poucos benefícios. Só para a gente encerrar, a gente, olhando ali um pouco, eu não podia deixar de perguntar em relação à PIB, a gente viu, principalmente, acho que esse último dado do PIB teve o crescimento, mas muito baseado também nos gastos. Ali a gente acabou crescendo mais por conta dessa questão também dos gastos. Eu queria entender um pouco da sua leitura se você acha que esse crescimento do PIB nosso, ele é sustentável? Dessa forma? Então, a gente tem uma discussão de fundo que é o PIB potencial brasileiro está maior ou não está maior. Então, tem uma discussão sobre se as reformas que foram feitas de melhoria do ambiente de negócios, de reforma da previdência, reforma trabalhista, se essas reformas teriam aumentado o nosso PIB potencial. É meio cedo, porque assim, a gente teve um crescimento surpreendente no primeiro trimestre, que foi muito, esse facilmente explicado pela agricultura, e um surpreendente, surpreendente no segundo, que esse não tem uma explicação tão clara. Então, é meio cedo para a gente saber se foram essas reformas. Mas esse crescimento do segundo trimestre, ele tem uma notícia ruim, que é uma velocidade de crescimento insatisfatória do investimento. Então, se assim, numa resposta simples, esse crescimento vai se sustentar? Bom, se o investimento continuar tendo essa performance ruim, não vai se sustentar. O drive de crescimento não tem sido investimento, e é o crescimento do investimento que sustenta o crescimento econômico de longo prazo. Então, a gente precisa melhorar essa composição do crescimento para acreditar que ele pode se sustentar. Isso pode fazer a gente, de repente, ter uma desaceleração em 2024? É bem possível. É bem possível. Até pelo acúmulo dos efeitos da política monetária, é possível, sim, que a gente tenha uma desaceleração em 2024. Jefferson, quero agradecer, obrigada pelo seu tempo por estar aqui com a gente, ter aceitado esse convite. Muito obrigada. Eu que agradeço. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada. conversamos com Jefferson Bittencourt, economista da As Investments. O strike de hoje fica por aqui. A gente se vê na semana que vem. Até lá.